Você é pessoa física e investe em fundos imobiliários negociados em Bolsa? Esse vídeo é pra você! Para declarar os rendimentos recebidos, o administrador deverá disponibilizar ou enviar o informe de rendimentos aos cotistas até 28 do 2. Atenção! Para cada fundo imobiliário investido, você terá um informe. O rendimento exibido no informe deverá ser lançado na ficha rendimentos isentos, da sua Declaração de Imposto de Renda, item 26, Outros. Não se esqueça de colocar o CNPJ do administrador, pois ele é responsável pelas informações. É necessário ainda declarar a sua posição nesses ativos na ficha Bens e Direitos. O valor declarado é o de compra ou custo médio, na hipótese de mais de uma compra do ativo. Caso não tenha vendido as suas ações ou aumentado a sua posição no ano anterior, basta repetir o valor da posição. No entanto, se você vendeu suas cotas em Bolsa, não se esqueça de declarar o ganho de capital na ficha Operações de Fundos Imobiliários da sua declaração. Basta identificar o mês da operação, inserir o resultado líquido do mês e o IR retido na nota de corretagem, conhecido como dedo duro. O programa da declaração efetuará o cálculo do imposto a pagar. Importante! Mesmo em caso de prejuízo, não deixe de declarar a sua perda para futuras compensações e identificar a transação realizada naquele mês. Esse imposto é pago através de DARF, emitido com o código 6015, e o prazo de pagamento é até o último dia útil do mês subsequente. Se você pagou o DARF em atraso, informar na sua declaração sobre o valor principal do imposto, sem os juros e multas pagos. Mais informações poderão ser encontradas no e-book. Em caso de dúvidas, consulte o contador de sua confiança. Então, se você pode fazer isso, aproveite o contador de sua confiança. Então, se você pudesse, me precisa, principalmente para o nosso site. Amém.